E a Polícia Militar de Arasatuba encontrou nove motores de motos durante uma operação ontem à noite para combater o furto e roubo de veículos. Os objetos estavam na casa de um autônomo de 37 anos no bairro Planalto. Segundo a polícia, o homem faria o desmanche de motos. Durante o cumprimento do mandado, ele não estava no local. Os motores foram levados para a delegacia e passariam por perícia. A operação também contou com o apoio do helicóptero Águia e abordou 58 pessoas e 121 veículos.